CPM Agro, com Eber Campos. É meu companheiro de bancada para falar sobre o agronegócio no Mato Grosso do Sul e também no Brasil. E como entrevistada Marina Dobashi, ela é coordenadora de ciência, tecnologia e inovação da CEMAGRO, que é a secretaria de agronegócio e também de outros assuntos inerentes ao desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Como o nosso tema é o agro, nós vamos focar então somente no agro, na CEMAGRO sobre o agro. Zaidan, bom dia para você. Bom dia, Eder, bom dia, Marina. Bom dia, Zaidan. Bom estar com vocês aqui. Legal mesmo estar com vocês e falar sobre o nosso setor, né Marina? O agronegócio. Bom dia. O agronegócio que move o Brasil, né? Acorda cedo, não descansa, eu falo que enterra o seu dinheiro, joga o joelho no chão, olha para o céu e espera. Com certeza. Olha, há muito tempo, há muito tempo, perdão, né? Desde que nós começamos aqui o trabalho na CBN, não há muito tempo. Na verdade, há um ano e oito meses. Nós sempre buscamos trazer aqui na CBN, né? O campo para dentro da cidade. É um prerrogativo que nós criamos aqui, de maneira que o nosso ouvinte, o espectador, né? O ouvinte da cidade, ele entenda como o setor funciona, como ele se desenvolve, como ele tem influência direta no dia a dia das pessoas. E hoje não vai ser diferente. É isso aí. Vamos falar sobre o setor, como ele impacta no dia a dia das pessoas. E aí, quando você olha para você, a gente vê o agronegócio no seu dia. Está de camisa de algodão? De onde vem o algodão? Do campo. Do campo. Está com um sapato aí feito de couro, de boi? De onde vem o boi? Do campo. Tomou café hoje? Opa! Está certo. Vamos lá. Não é isso, Zaidan? É. O agronegócio costuma tomar boa parte das nossas atividades, né? Não só da economia, que é 24%, 25% de todas as nossas riquezas, mas no dia a dia principalmente, né, Marina? Com certeza, Zaidan. O agronegócio, eu falo que ele desenvolve, né? Ao mesmo tempo, ele produz e preserva, né? É uma das maiores... O Brasil tem uma das melhores legislações ambientais no quesito agronegócio. Então, a gente pode dizer que, com certeza, a gente mora num país que produz e preserva. E dá exemplos, né? Que nem sempre são seguidos e reconhecidos. Exatamente. Infelizmente, nem sempre é reconhecido. A gente está passando por um momento muito delicado no Brasil de opiniões contrárias, né? Talvez ideológicas, aqueles que têm uma visão do que realmente é e daqueles que acham o que é. Mas não é o nosso tema do assunto de hoje, tá certo? Antes da gente começar o nosso bate-papo hoje com a Marina Dobashi e o Zaidan na bancada conosco, eu quero mais uma vez convidar você que nos acompanha pelo rádio a participar do programa. Primeiro, o nosso WhatsApp, tá certo? Anote aí. Vamos repetir, Valdir, o nosso WhatsApp? E também pelo Facebook, transmissão ao vivo nesse momento. E agora o Valdir está me dizendo que estamos também pelo Instagram? Fique ligado em nossas redes sociais. Acesse o Instagram, arroba CBN Campo Grande. Ah, legal. Informações da CBN no Instagram também, tá certo? Está aí, estão aí os nossos contatos nas mídias sociais. Bom, estamos aí a véspera de dois eventos ligados ao setor rural que são realizados dentro da cidade. Aquilo que nós já falamos, né? O campo dentro da cidade. Nós temos aqui no Mato Grosso do Sul, em especial Campo Grande, aqui a capital do estado, essa relação muito próxima com o campo, né? A Acre Sul, por exemplo, tem o seu parque de exposições dentro da cidade. O que traz para as pessoas urbanas informações. E nós teremos agora, esse mês, dia 22, como é essa? A Expo MS Rural inicia dia 22 de agosto. Vai até o dia 1º de setembro, né? Isso. A Expo MS Rural realizado pela Acre Sul, mas com o apoio amplo das entidades do setor e também o governo do estado. Exatamente. Então, a gente vai ter na Expo MS Rural, que acontece do dia 22 de agosto a 1º de setembro, leilões, shows, gastronomia. E o governo do estado apoia com uma agenda um tanto positiva, Éder, no âmbito técnico-científico e de caráter inovador. Então, nós teremos, durante o período da Expo MS Rural, quatro grandes eventos que eu aproveito esse momento para convidar todas as pessoas, aquelas que queiram saber as informações de forma correta, buscando na fonte, né? Ao invés de comprar, né? Como o Zayda falou, algumas informações equivocadas aí que rolam, né? Nas mídias sociais e nos grupos aí. E também os empresários, os produtores, os acadêmicos. Porque os eventos vão ser bastante importantes e de peso, né? Traremos pessoas de fora, começando no dia 23, às 8 horas da manhã, com o 2º Fórum Rural Brasileiro. O Fórum Rural Brasileiro, ele vai falar de ciência, tecnologia e inovação, pautando políticas públicas. Porque a gente, às vezes, pensa que o estado toma decisões para construir políticas públicas, legislações, programas de incentivos tributários, sem se pautar em conhecimento técnico, científico, pesquisa. E é assim que acontece, né? Então, hoje a gente tem aí toda a construção de diversos programas no estado, como o Carne Sustentável do Pantanal, o Carne Orgânica do Pantanal, o próprio Precoce MS, que foi reformulado em 2017, e que a gente tem resultados aí bastante importantes em nível mundial, de qualidade de carne, colocando atributos, né? De boas práticas agropecuárias, de sustentabilidade no processo produtivo. Então, tudo isso é construído com um embasamento científico. Essa lista sua, a Associação do Novilho Precoce. Sim, que teve uma grande participação na reformulação. Que está focada na produção de carne de qualidade, dentro dos princípios da boa produção, das boas práticas produtivas. Exatamente. Então, é uma associação modelo. Eu acho que no Brasil nós não temos uma associação num estado que tem o trabalho de produção, produção sustentável da carne, como o da Novilho Precoce. E com excelentes boas práticas que eles colocam, inclusive emprestando para vizinhos, né? Assim, a Novilho faz muito treinamento para outros estados, então ela consegue fazer a difusão dessa tecnologia. E emite um selo de qualidade para quem produz a carne. E emite um selo de qualidade para quem produz. Exatamente. Valor agregado, né? A gente melhora o mercado. Esse tema, né? Sustentabilidade, tem sido de grande preocupação e adoção por parte dos produtores nos últimos anos. Aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos um acompanhamento muito próximo, né? O estado com a pecuária sustentável. Inclusive, o Rui Fachini é presidente do grupo da pecuária sustentável. Sim, do GTPS. Isso. Tivemos recente aqui em Campo Grande, no dia 5, 6 e 7 desse mês, um fórum da agricultura sustentável, um fórum brasileiro, onde o Brasil todo veio para cá para discutir. E as mostras que nós temos, claro que através desse tema, que o produtor rural, tanto o pecuarista quanto o agricultor, eles são preocupados com a questão ambiental e a questão social. Sim, porque a gente não consegue trabalhar se você não tiver o tripé da sustentabilidade, né? O econômico, o social e o ambiental andando juntos, né? Se você tiver um desequilíbrio de um desses três, você realmente está errando em algum lugar. Então, as práticas, elas são oportunidades de melhoria. Então, quando você começa a estudar esses quesitos, você começa a conseguir enxergar no seu negócio a oportunidade de você, economicamente, ter um produto diferenciado, porque você se baseou em critérios ambientais e sociais que são bem vistos e muito bem remunerados, né? Valorizados pelo mercado. Valorizados, exatamente. Eu não sei se os dois concordam comigo, mas o produtor hoje, tanto o agricultor quanto o pecuarista, eles estão muito mais comprometidos, de uma maneira muito mais real e voluntária, do que mais do que marketing internacional para vender produtos brasileiros no exterior, né? A gente percebe que antes nós tínhamos uma preocupação no Brasil com a imagem do país lá fora, por essa questão social e questão ecológica, ambiental. Hoje, parece que o produtor está mais imbuído, mais comprometido, de maneira voluntária com essa questão sustentável. Vocês concordam? Eu concordo plenamente, porque, além de ser uma vocação de preservar o meio ambiente, porque isso a gente ouve lá dos nossos avós, não é uma coisa de hoje. Então, além de ser uma vocação, a preservação ambiental é uma ferramenta importante para ele exercer a atividade dele de uma maneira mais lógica. Se o ambiente, vamos falar da fazenda dele, se não for preservado ali, ele vai ter muito mais dificuldade para tocar o seu negócio. Vai faltar água, por exemplo, vai haver erosão no solo dele. Então, a preservação para o produtor, além de ser uma vocação, é uma necessidade. Ele depende do recurso natural. Ele depende do recurso natural para tocar bem a sua atividade. Ele vai trabalhar para a escassez dele. E, injustamente, é culpado. Ele é hoje o culpado. Eu sempre digo que o agronegócio é a genina da economia brasileira. Rememorando aqui a música do Chico Buarque de Holanda. Quem conhece a música sabe, né? Deixa eu aproveitar aqui e nós estamos recebendo contatos aqui pelo WhatsApp, mas pelo meu particular, não tem problema não. E são meus amigos. O Vantivani, que é pecuarista, está mandando um bom dia para nós aqui. Parabéns pelo tema. E ele diz o seguinte, não me conformo de apanhar tanto dos ideológicos. Não me conformo de apanhar tanto dos ideológicos. Ainda hoje pela manhã vi uma publicação justamente falando sobre essa questão. Quanto o agronegócio está apanhando das questões dos ideológicos. Ou ideólogos? Não sei se existe essa palavra ou estou inventando. Vamos lá. Outro que mandou para a gente uma mensagem é o doutor João Vieira. Doutor João Vieira, nosso amigo. Um abraço, João. É, manda um abraço para a Marina. Está mandando aqui, sempre ouvindo o seu programa, o seu ótimo programa. João, obrigado. João Vieira foi presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, colega. E é do Federal, faz parte da diretoria. Mas ele está na comissão da fitosa, também um ponto super importante para a maturidade. João já teve conosco aqui várias vezes falando sobre isso. João, está convidado para voltar você e o Vantivani para a gente falar de questões agrárias com o Vantivani. Já tive uma conversa muito boa com ele aqui, falando sobre questão de invasões, questões agrárias. A família dele sofre bastante. Sofre bastante. O João Vieira que trouxe para a gente uma aula magnífica aqui sobre sanidade animal, sobre o quanto o Brasil evoluiu, caminhou nessa questão. Obrigado aos dois pela audiência. Bom, seguindo aqui o nosso tema, o nosso assunto, a gente está falando também sobre eventos rurais que aproximam o campo da cidade. Nós teremos agora, esse mês, dois grandes eventos aqui para a cidade. A Expo MS Rural, que começa no dia 22 e segue até o dia 1º de setembro, será na Acre Sul, evento coordenado pela Acre Sul e tem apoio do governo do estado, Fama Sul, Sebrae e outros órgãos ligados ao agro, a Semagro também, a secretaria. E teremos a Fena Grande. O evento vai acontecer nos autos da Afonso Pena. Cidade do Natal. Isso é uma novidade para mim, viu? Eu acho que é o primeiro evento da Prefeitura de Campo Grande no âmbito do agronegócio dentro da cidade. A Prefeitura geralmente participa como colaboradora de outros eventos, como o DINAPEC, a própria Expo Grande, eles também participam. E eles resolveram, nesse mote que você falou no começo, de aproximar o produtor da cidade e a cidade do produtor, eles trouxeram o evento Fena Grande, que é uma feira de negócio para dentro da cidade, que vai acontecer do dia 30, 31 e 1º, se eu não me engano. Isso, são três dias de evento. São três dias de evento no autos da Afonso Pena, também com uma agenda bastante positiva técnica, palestras, shows, gastronomia e geração de negócio mesmo. Eu só não entendo por que dois grandes eventos são realizados na mesma data. Eu gostaria que alguém explicasse a razão disso. É conflitante, né? Aniversário de Campo Grande. Aniversário de Campo Grande. 120 anos. 120 anos de Campo Grande. Um milhão de pessoas tem aqui praticamente município. Mas por que não fazer esse evento dentro do Parque Lausse de Coelho? Todos juntos. Que é um parque grande, lindíssimo. Precisa ser mais bem aproveitado. Com certeza. Conversamos com a Marina antes de entrarmos no ar e chegamos a essa conclusão. Poucas cidades brasileiras têm um parque como esse dentro da cidade, aberto. Fechado, assim, fechado de muro, né? De muro. Seguro, aberto para a realização de promoções, não só para quem é do campo, mas quem é da cidade também. Com certeza. Nós não podemos dividir, né? Nós temos que andar todos juntos na mesma direção. E somar, né? Somar, com certeza. Bom, deixa eu falar de uma outra coisa, de outra questão. É comercial agora, Valdir? Daqui a pouquinho? Tá bom. Sobre essa questão dos eventos, né? A Expo MS Rural tem o apoio do governo do Estado. E aqui eu quero fazer até uma observação sobre isso. O governo do Estado, o atual governador, que é o Reinaldo Zambuja, ele vem de berço rural, né? Família, pecuarista, aqui em Maracajú, também produz soja. E a equipe do governador, boa parte dela também é do agro, né? O RIDEL, por exemplo, é do agro. É produtor rural, é pecuarista. Inovador. Inovador. Por sinal, Zaidan, sabia que o RIDEL, o RIDEL já esteve conosco aqui. Sim. O maior projeto de leite do Mato Grosso do Sul, um dos maiores do Brasil, é da Fazenda Sapé. Exatamente. É da Fazenda Sapé. Fantástico o trabalho deles, né? E o secretário Eduardo RIDEL, junto do governador e do secretário Jaime, eles foram um tanto audaciosos. Como você disse, eles são do agro em reformular diversos programas, né? Porque as pessoas pensam, ah, eles não vão mexer naquilo que favorece ao grupo deles, né? Muito pelo contrário. Há uma isenção do setor produtivo e dos governantes, na pessoa do secretário Eduardo RIDEL e do governador Reinaldo e do secretário Jaime, em falar, não vamos mexer porque é do produtor ou não vamos fazer. Muito pelo contrário. A reformulação do Precoce MS, ela foi um tanto audaciosa. Vocês se lembram, 2015, 2016. Muita gente reclamou. Muita gente reclamou, se queixou. A gente suspendeu o programa por um longo período, né? Zerou-se o incentivo até se reconhecer quais eram as melhorias que deveriam ser feitas. E um ano depois ele foi publicado, voltou ativa e hoje ele é um espetáculo reconhecido mundialmente. E os próprios produtores hoje falam, ficou muito melhor. Então essa audácia do secretário Eduardo... Porque teve esse componente da preservação, do sustentável, que não tinha... E a transparência, Zayda. Hoje o processo ele é transparente do começo ao fim, em sistema informatizado. O produtor, quando ele embarca o gado dele na fazenda, ele tira uma foto, faz o upload da foto e o frigorífico já sabe o lote que está chegando para o abate. Então assim, essa transparência foi realmente o que deu segurança para todo o programa de falar, é bom, tem qualidade, eu confio e eu entrego. Então isso foi bem importante. Bom, e também lembrando que o Precoce MS é um programa de incentivo ao pecuarista. É isso aí. Ele joga na... Ele devolve a mão do produtor, mas de... Só esse mês de agosto são quase 2 milhões de incentivo. Então é bastante positivo. Só que não é todo animal que você abate que ele é incentivado. É importante salientar isso. É a bonificação. A gente tem no... A classificação dos animais, né? De todo o processo produtivo. De todo o processo. De todo o processo. Isso que foi o ponto importante. Antigamente o programa, ele atribuía a idade e a condição de carcaça do boi na indústria. Hoje não. Hoje ele é avaliado desde a hora que ele nasce até a hora que ele é abatido. E o sistema produtivo também? Sistema produtivo... O produtor está adequado ao sistema de produção? Sim, sim. O sistema produtivo tem 35% de peso no incentivo. E só recebe 100% de incentivo aquele que atende o Boas Práticas Agropecuárias, acompanhado dos critérios de sustentabilidade. Legal. Voltando ao nosso tema de hoje, que são as feiras que vão acontecer, os eventos rurais. Eu me lembrei agora, Zaidan, em 2005, talvez, 2005, porque eu cheguei em Campo Grande em 2003. Cheguei aqui em 2003. Logo, teve uma expo grande, a expo grande em 2003, foram quase 27 dias. Me lembro que foi muito extensa. Eram mais de abril todo, né? Terminava o feriado de abril. Praticamente. Eram quase 70 leilões. Eram os dois tatersais que nós temos ali no Parque... Um era de lona, lembra? Lembra disso? E depois ele foi feito de maneira mais ampla e melhor, que é o tatersal Helicoelho. Helicoelho. E nós tínhamos o tatersal principal. Eram quase 70 leilões, eram dois, três leilões por dia. E todas as raças e espécies envolvidas, nós tínhamos equinos, bovinos... De todas as raças. De lá para cá, nós perdemos muito aqui. O rebanho do Estado caiu muito, em termos de quantidade de cabeça, mas aumentamos a qualidade... Aumentamos a taxa de desfrute. Melhoramos muito. A produtividade muito melhor. No que se refere à qualidade. O Mato Grosso do Sul é considerado um dos melhores rebanhos em qualidade no Brasil. E naquele ano, eu acredito... A melhor carne, assim é considerada, a produzida em Mato Grosso do Sul. É o Estado que tem o maior número de animais castrados. Sim. O animal castrado é hoje muito desejado pela indústria frigorífica. Sim, dá um melhor acabamento. Melhor acabamento. E Mato Grosso do Sul tem a carne considerada a melhor do Brasil, em função também disso, dessa questão dos animais castrados. Por que eu toquei no assunto de 2003, da Expo Grande? Porque, nessa época, eu não sei se foi em 2003 ou 2004 ou 2005, o vereador, à época Edil Albuquerque, ele propôs para a Câmara Municipal e para a Prefeitura, elevar Campo Grande é a capital da pecuária. Vocês sabiam disso que Campo Grande é a capital da pecuária? Não. Campo Grande é a capital da pecuária, considerada por um projeto de lei do vereador, então, o vereador à época Edil Albuquerque, como capital da pecuária. E talvez a gente precise resgatar justamente isso. E esses eventos que acontecem aqui na capital, como Fena Grande, Expo MS Rural, Campo Grande Expo, Expo Grande, esses eventos têm que andar juntos, não dissonantes. Todos devem andar juntos. Por quê? Para que Campo Grande cresça e se desenvolva assim, seja reconhecido como a capital da pecuária, a capital do grão, a capital do agronegócio. Então, a gente tem que trabalhar todo mundo a quatro mãos. A CBN tem feito o seu papel aqui de dar voz, dar voz ao setor. É a primeira rádio que abriu o agronegócio na sua totalidade, na programação, o dia todo falando sobre o setor e por isso é considerada a rádio oficial do agronegócio aqui na capital. Tá certo? Oito e vinte e três. Agora nós vamos para o intervalo comercial e eu volto já já para continuar o assunto agronegócio, eventos e exposições ligadas ao setor. Oito horas mais vinte e sete minutos. Daqui a pouquinho nós teremos o repórter CBN, mas dá tempo da gente conversar um pouco mais com a Marina Dobachi. Ela que é coordenadora de ciência, tecnologia e inovação da Semagro. E com o Jorge Zaidan aqui nós estamos falando sobre a Expo MS Rural, da qual o governo do Estado é participante e leva um grande apoio e também muita informação. Nós teremos no dia vinte e três o Fórum Rural Brasileiro. É isso, Marina? É isso mesmo, Eder. O Fórum Rural Brasileiro, como a gente já citou no início, é a segunda versão, né? Nós tivemos uma em dois mil e dezoito durante a Expo Grande e esse ano escolhemos fazer durante a Expo MS Rural. Ele vai ter como palestrante do Estado o secretário Eduardo Rídeo, que vai falar sobre esses momentos políticos, né? Então, o Brasil que queremos e podemos ser, que ele tem bastante propriedade para falar nesse sentido. E traremos dois palestrantes federais, né? De representatividade, inclusive o Kleber Soares, que já foi chefe-geral da nossa Embrapa Campo Grande, estará conosco, representando a Embrapa Nacional. Hoje ele é diretor de inovação da Embrapa, né? Brasília. Brasília. E também o Luiz Cláudio França, do Ministério da Agricultura, que é o diretor de inovação. O Luiz Cláudio está tocando um projeto em nível nacional, junto da nossa ministra Tereza Cristina, que são os polos tecnológicos. E ele já lançou o seu primeiro em Londrina e a nossa empreitada é trazer o segundo para Mato Grosso do Sul, né? Temos todo o perfil de polo tecnológico, né? Temos, o governo tem espaço físico, então já estamos com um projeto, né? Desenhado nesse sentido e de colocar um polo tecnológico de inovação que apoie as ações de agronegócio, de comércio, de serviço, de indústria, não só do campo, mas de toda a cadeia produtiva. Como funciona esse polo tecnológico? Então, esse polo, ele segue o modelo dos parques tecnológicos. Então, que é uma vontade muito grande também do Estado estartar os parques tecnológicos. A gente tem um projeto em Ponta Porã, que é o Parque Tecnológico da Fronteira, que são locais, Zaira, que você dá estrutura física para as pessoas desenvolverem os seus negócios, os seus projetos. Então, a ideia é que num mesmo lugar aconteçam o encadeamento do setor. Então, tem alguém que desenvolve um aplicativo, aí você tem aquele que vai fazer a difusão do aplicativo, vai investir no aplicativo, né? Um investidor, aí você tem o cara da tecnologia que vai difundir, aí você tem o cara que vai vender, aí você tem o cara que vai botar o produto dentro do aplicativo. Juntando a fome com a vontade de comer. Exatamente, e isso num lugar só, né? Então, você consegue, ao invés... Como a gente faz, às vezes, que a gente chama de centros de inovação, né? Hoje, Piracicaba tem um parque tecnológico de AGTEC muito grande e a gente quer também seguir essa mesma toada aí para Mato Grosso do Sul. A gente está no ápice do desenvolvimento, também com a Rila, né? A rota latino-americana chegando, então a gente realmente tem bastante potencial para isso. Legal, bacana, gente. Vamos para o Repórter CBN agora, ficar informado com as principais informações do Brasil e do mundo no Repórter CBN. Oito horas mais trinta e cinco minutos em Campo Grande. Nós seguimos aqui com a nossa entrevistada Marina Dobash, coordenadora de Ciência, Tecnologia e Inovação da SEMAGRO. O Jorge Zaidan também conosco na bancada, falando sobre o agro aqui no Estado, no Mato Grosso do Sul, no Brasil, como esse setor, ele é importante. Eu diria que ele é mais, né? É um setor de extrema segurança, porque se não tem comida, como que a gente vive, né? Não tem jeito. Então, nós temos setores que são de segurança e o agronegócio é um setor importantíssimo para a população e para a subsistência. Bom, e a gente falando aqui sobre a Expo MS Rural, que acontecerá do dia 22 de agosto até o dia 1º de setembro, lá no Parque da Acre Sul, no Parque do Alceano de Coelho. É aberto à população? Sim, é gratuito, não tem cobrança, acredito que só de ingressos de show, né? Haverá shows também? Haverá, uma agenda bastante grande de shows pela uma empresa privada de promoções. Tá, então está dividido ali os ambientes, os ambientes no mesmo espaço, mas dividido os... É como acontece, né? Na Expo Grande, acredito que ela é assim também. Também dividido. Quem quer ir para o show? Tem a participação da raça Girolando também. Tem, tem. Vai ter o evento do leite. Tem o evento deles do leite. Julgamento? Tem julgamento oficial da raça Girolando. Dia 28 acontece. E também a gente vai ter a participação do governo, via o nosso Centro de Pesquisa de Extensão Rural, o CEPAER, que vai ter a participação na área do leite, falando do encadeamento produtivo da cadeia leiteira, também do nosso concurso de redação e desenho para as crianças do ensino fundamental 1, que é leite e alimento para a vida, e também o Gustavo, um zootecnista que virá pelo Girolando para falar de melhoramento genético do Girolando, né? Então, ele acontece, ele é da associação dos criadores da raça Girolando, é um julgamento ranqueado nacional, e ele acontece dia 27, o evento, as palestras, né? Do Girolando. Bacana, legal. Bom, eu estava me lembrando aqui, enquanto a gente falava sobre os temas tecnológicos, né? As informações que nós teremos neste evento. E a gente vê que o agro passou por esse crescimento nos últimos anos, justamente porque o produtor e os pesquisadores também se submeteram a buscar o conhecimento. Tecnologias que revolucionaram a agricultura e a pecuária brasileira. Eu me lembro que quando menino lá em Minas Gerais, Zaidan, o Zaidan é mineiro também, ele é de Uberaba. Triângulo Mineiro, Uberaba. Os meus pais são de Frutal. Eu já nasci no estado de São Paulo, mas de Visa, mas foi criado em Minas. Eu me lembro que a referência que nós tínhamos do agronegócio, nas cartilhas de escola, era o Jeca Tatu. Você lembra do Jeca Tatu? Lembro. Quando você falava de homem do campo, colocava um cara ou descalço ou de butina e calça curta. Fico Bento, né? Fico Bento. Aquela inchada nas costas. Ou seja, por muito tempo a imagem do campo ficou essa, né? Mas o que eu vejo? Não é um desprestígio, mas revela a imagem de falta de tecnologia, falta de inovação. Hoje é totalmente diferente, né? É completamente diferente. Hoje a gente tem o campo conectado, né? Extremamente high-tech. Hoje você pode estar nos Estados Unidos, numa viagem a passeio, o proprietário ou gerente e ele consegue administrar o seu negócio de onde ele estiver com o uso das tecnologias. Então, a máquina, quando ela está colhendo hoje, você consegue ver o quanto ela colhe, a que velocidade, o quanto ela está gastando de combustível e o quanto a qualidade daquele grão que está saindo ali naquele momento. Então, é tudo em tempo real. Então, a gente, agora a Tereza Cristina, ministra, acabou de assinar, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, a Câmara 4.0 do Agro. Nós até falamos isso no canal do Boa, né? Um convênio, né? Para levar a internet, que é uma das maiores dificuldades que o nosso país ainda enfrenta, que é o sinal de internet no campo, ela fazer essa difusão através do ministro Marcos Pontes, que é um ministro que ganhou minha admiração na vida dele. E projetos privados também, viu? A John Deere, por exemplo, está com um projeto fantástico no Brasil também, interligando o campo através de torres que a John Deere está colocando e internet para as máquinas conversarem entre si, minimizar perdas na colheita, uma colheita com mais precisão. A gente tem visto um crescimento... E no uso de insumos também. A máquina hoje faz uma análise do solo, vê o quanto que precisa desse ou daquele elemento e já faz a correção na hora com a quantidade exata. A construção de defensivos com drones, que também fazem a leitura da quantidade exata de defensivos agrícolas, né? Exatamente. A chamada agricultura de precisão. E a gente consegue fazer tudo minimamente, né? Então, quando você fala de adubação ou de correção de solo, você tem os caminhões que eles abrem, a gente, os bicos, as persores, exatamente de acordo com o mapa já referenciado que está colocado no sistema dali. Então, você tem uma economia de dinheiro dentro da preservação ambiental, porque você não joga mais produto, ou seja, você não está danificando o meio ambiente. Então, a gente tem muita segurança, Eder, para falar dessa tecnologia no campo, sabe? A gente consegue realmente ver resultado e falar do controle biológico de praga, que é o programa estadual que vai ser lançado agora, que é um outro item, assim, extremamente importante, que diminui o uso de defensivo e além de otimizar aquele que você vai usar. Então, você hoje tem produtos biológicos, né? Que a gente, a base de produtos naturais, que você trabalha na agricultura e ele otimiza o fungicida, por exemplo. A agricultura sustentável, né? A gente discute hoje muito a sustentabilidade na agricultura. Bom, eu estou aqui nessa questão justamente para falar sobre a informação, pelo aprendizado, pelo conhecimento. E a Expo Grande, a Expo, perdão, a Expo MS Rural terá, durante o fórum, e outras oportunidades de aprendizado. Terá outras oportunidades de produtor discutir temas tão importantes, tecnológicos, para serem aplicados no campo. Sim, eles terão, inclusive, um dia que a gente estava discutindo aqui antes, que é um workshop sobre bioeconomia. Então, Mato Grosso do Sul tem um perfil de estado produtivo e hoje com um foco bastante grande na bioeconomia, né? Que a gente até brinca, até onde vai a sua bioeconomia e começa o meu agronegócio, né? Porque a bioeconomia, a gente, a denominação dela é tudo que você extrai e que gera valor econômico, né? Então, tudo que é tirado da natureza e que gera valor econômico. Aí, logo, a gente pensa em agricultura, né? Comida, vestuário. E, na verdade, são inúmeras atividades que podem ser exploradas no âmbito da bioeconomia e que Mato Grosso do Sul tem muito potencial. Nós estávamos falando do comércio de iscas vivas. Então, é um item bastante interessante que Mato Grosso do Sul tem. A aquariofilia, né? Peixes ornamentais. O número que você me deu, acho que é importante a gente falar, porque eu não sabia. Acredito que muita gente também não saiba. Estima-se que o comércio de iscas gire em torno de um milhão de reais, né? No Mato Grosso do Sul, que é o caranguejo, tuvira. Isso por? Por mês. Mês. Não, você pesca sim. Eu sei que você gosta de pescar. Você conhece, assim, de isca. Tuvira, lambari, caranguejo. É isso aí. Isso é bioeconomia. Isso é geração de renda de uma forma diferenciada. Então, o Estado está construindo agora a Câmara Técnica de Bioeconomia. As plantas nativas, né? Que nós temos, a guavira, boca e uva. Então, todas são atividades remuneradas e que vão entrar no programa estadual de bioeconomia. Bacana. Vamos reforçar aqui o convite para os amigos que nos acompanham nesse momento. Nós já estamos encerrando o programa, porque o Paulo Cruz está acelerando hoje, rapaz. Hã? Está dois dias para já sair. CBN Motors. É. Paulo Cruz. Paulo Cruz hoje vai cantar pneu aqui. Teremos rali também, né? Teremos rali também. Que movimento da economia, viu? Que movimento demais da economia. Inclusive, olha só que interessante. Aqui na CBN nós temos o esporte também, com o Israel Espíndola, que fala sobre os esportes que a gente não vira no dia a dia. Além do futebol, do laço, ele mostra mountain bike, corridas, cross country. É isso, Luiz? Me ajuda aí. Ele mostra o esporte que movimenta também a economia do Estado, que tem um viés com o rural, viu? Muitas cidades aqui do interior realizam eventos rurais que trazem o esporte. Inclusive, até falei para o Israel. Israel, vamos fazer um incentivo com o governo do Estado para criarmos esportes mais ligados ao agronegócio. Por exemplo, criar a Corrida da Soja, fazer uma corrida no campo de soja, trazer o esporte para dentro do agro, fazer um ciclismo numa fazenda e mostrar isso. Ou seja, os setores têm que estar integrados. Mas tem, Éder. No interior tem bastante. É, mas aqui na capital não tem. É um Estado não precisa abraçar essas ideias, esses projetos. No interior tem bastante as corridas de Montemagro. Legal. Vamos encerrar o programa convidando o pessoal. Expo MS Rural. A programação está no site da Semagro. www.semagro.ms.gov.br A programação nas nossas redes sociais também, da Semagro, Agraer e Agro. E aí conto com todos vocês nesses quatro eventos. A agenda está lá disponível, os palestrantes. É de graça, não precisa se inscrever, vai cobertura ao vivo, mas gostaria da presença de vocês pessoalmente lá para a gente trocar bastante informação. Obrigado. Obrigado, Marina Dobash, coordenadora de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar. Legal. É grande o nome, né? Faltou o desenvolvimento econômico. É grande o nome, né, Zaidão? É grande, mas faz uso ao nome, né? O secretário, né? Jaime Berruck. Jaime Berruck. Um abraço para ele, muito obrigado. Obrigado também ao Rogério Beretta, sempre parceiro da gente. A Marinês da assessoria de imprensa. Muito obrigado. Zaidão, um abração. Obrigado. Obrigado, Eder, Marina. Prazer. Obrigada, pessoal. Bom dia para todos vocês. Bom fim de semana. Legal. Obrigado a todos e até a semana que vem. Obrigado ao homem do campo. CBN Agro, com Eder Campos.